Olá, tudo bem? Eu sou o Carleto Santos Meirelles Neto, tenho 22 anos. Eu fiz o curso técnico de enfermagem no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Almenara, durante os anos 2014 a 2016. Hoje trabalho no PSF de Lê Figueiredo, distrito Itapiru, município Rubim, cidade onde nasci e me criei. Durante essa minha experiência no Instituto, além de ter conquistado muitos amigos, eu saio de lá uma pessoa realizada, não por ter conquistado tudo o que eu quero, mas por saber o caminho a trilhar. Graças à sua estrutura, ao seu ensino de qualidade, o IEF abre portas, ele abre caminhos, oportunidades. Foi isso que ele fez na minha vida. Saio de lá com compromisso, ser um agente de mudança na minha comunidade, tendo a visão crítica diante das adversidades da vida. Só tenho a agradecer. Agradecer ao Instituto, agradecer aos servidores, aos educadores. Muito obrigado. Agradecer ao Instituto, agradecer ao Instituto, agradecer ao Instituto, Amém.